Bem, e agora mais uma trilha, mais uma alternativa do podcast. A gente vai abrir aqui o Spreaker, que é a plataforma que a gente está usando para criar o canal com os capítulos. No outro tutorial eu ensinei como é que cria, agora eu vou ensinar como é que posta de novo. Então vem o login, eu já me inscrevi, então eu vou fazer o login com a minha conta do Santo Ivo. Dito isso, eu venho aqui, nessa setinha, e venho em Dashboard. E aqui eu vou criar ou um novo podcast, vocês já vão ter criado um, não precisa, então vocês vão colocar um novo episódio. Então, upload novo episódio. Eu vou escolher o podcast, Podpress é um exemplo, e aqui eu vou puxar o arquivo que eu já editei no iVideo e salvei. Lembra do Bocado Capítulo 1? Então, cliquei aqui, ele estava em Downloads, Bocado Capítulo 1. Aí eu abri, Upload. Ele demora um pouco. Eu vou dar um título bonito aqui, tá? Não esse. Vou deixar ele público. E aqui, gente, aqui eu vou escrever o que eu peço. Aqui, ó, cadê? Com as devidas identificações. Título, autor, uma linha, resumindo o conteúdo do podcast. Certo? Pronto. Aí eu posso ou não colocar uma imagem para este capítulo, tá? E eu salvo e publico. Publish. Publiquei. O que eu vou fazer? Eu vou ver o episódio, clicar em ver o episódio. Certo? Vou selecionar aqui em cima o link, ó, Ctrl-C, né? Copiei. Vou lá no Santivo Press, onde a gente vai criar, né? Uma aba nova para podcast hoje, é o dia que a gente for fazer isso. E venho em Incorporar Link. Ctrl-V. Tcharam! Inserir. E aqui, eu posso criar uma caixa de seleção, uma caixa de texto. Explicando o que é que eu acabei de postar. Quem postou, né? O título. Quem fez. Enfim, sigam as instruções. Certo? E é isso. Se quiser dar uma corzinha também para a página, pode dar. Tá bom?